Como é que você enxerga a questão do compartilhamento? A gente sabe que ele já cresceu, mas que pode crescer muito mais. Como é o negócio da American Tower? Como é que vocês veem essa questão do compartilhamento? Bom, eu acho que essa é uma excelente pergunta. É o nosso negócio, nós olhamos para a nossa infraestrutura, nossos sites, fibra, como sendo uma plataforma viabilizadora de compartilhamento. Uma rede neutra ou um ativo neutro que vários podem compartilhar. É a parte da solução, uma solução sustentável, uma solução viável até quando se fala de fibra, para coordenar melhor o que às vezes a gente sabe que fica muito confuso nos postes ou mesmo em cidades onde o licenciamento é difícil. Então o compartilhamento já existe, ele pode melhorar. Eu acho que é uma solução que tende a aumentar. O investimento que nós fazemos entrega para o mercado uma eficiência, tanto financeira, que ela é feita uma vez de forma compartilhada para vários, como também operacional no dia a dia, na manutenção, na operação daqueles ativos. Eu vejo como isso sendo fundamental e a base para viabilizar o 5G, inclusive nessa economia compartilhada. Talvez não seja necessário ter uma rede para cada um. Do mesmo jeito que um investimento redundante em fibra não é um investimento inteligente. Quando a gente fala, a Mercantala cresceu no Brasil a partir de aquisições. Vocês ainda pensam em novas aquisições? Bom, sim, com certeza. A gente, com quase 20 mil sites, tem uns 15 mil, vai, 3 quartos vieram de aquisições. Inclusive, fizemos uma aquisição de uma rede de fibra recentemente. A gente sempre olha o potencial de aquisição, ainda mais se for um ativo compartilhável. Isso é crucial para nós. Quais são os planos da Mercantala para o Brasil em 2020? O que você espera de 2020? Bom, eu espero uma retomada, se possível, na economia. Eu acho que a gente, como mercado, passa a ser um pouco mais otimista com o que está acontecendo hoje em dia. Eu acho que existe uma grande transformação em andamento com o mercado de telecom, com as leis, com a regulamentação, com o potencial de consolidação. Nós somos um viabilizador de transformação. Nós queremos ser o parceiro da transformação dos nossos clientes e do ambiente, do setor, para viabilizar novas tecnologias, novos modelos de negócios e competição em todos os lugares, com conectividade para todos.